Música Edson Bezerra Gouveia, o Buda, foi levado hoje por uma equipe da Polícia Paulista. Ele foi preso por policiais militares em Cristinápolis na noite da última sexta-feira após denúncia de um morador da cidade que assistiu na TV reportagens sobre o caso Vanessa Duarte. A coordenadora de vendas foi encontrada morta no dia 13 de fevereiro numa mata próxima à rodovia Raposo Tavares, na Grande São Paulo. A jovem desapareceu um dia antes, após sair da casa do noivo. A prisão dele faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer um interrogatório e aí descobrir qual o real motivo do crime, se ele conhecia a moça, se não conhecia, quem é o autor, o co-autor dele, se é o indivíduo que está detido com a gente, que foi reconhecido com base no retrato falado, etc. Daqui pra frente, muitas revelações vão vir sobre o caso? É, pode até aparecer outras vítimas, né? Uma vez que ele foi preso e o rosto foi estampado na televisão, pode ser que outras vítimas mulheres possam reconhecê-lo como autor de outros crimes que a gente não tem conhecimento. Então, ele vai ser conduzido para São Paulo, onde vai ser interrogado e vão ser feitos os atos de polícia judiciária que estão pendentes no caso.